Olá, turminha! Tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem hoje, dia 4 de novembro. Nós temos duas videoaulas, uma de ciências e outra de matemática. Se você ainda não assistiu a aula de ciências, então depois que você fizer todas as atividades de matemática, volte lá no aplicativo e assista e faça todas as atividades de ciências, combinado? Hoje nós vamos fazer as páginas 37 e 38 e a lição de casa 6, página 66, que a Proirá explica, ok? Então vamos lá, nós vamos fazer situações problema relacionadas ao jogo Faça Sem. Então vamos lembrar que jogo é esse. Essas cartinhas aqui são 18 cartas, onde no meio tem um número, uma dezena exata, ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50, ou 60, ou 70, ou 80, ou 90. E o objetivo do jogo é sempre fazer 100 pontos. Então vamos ao exercício 1. Escolha uma das cartas que foi retirada de seu monte e registre o número na carta abaixo. Na live nós brincamos de uma forma diferente. Ao invés de você retirar a carta do monte, você escolheu um número e a Proirá abrindo as cartas na tela do computador, certo? Então você vai escolher, vai pensar em um número e registrar aqui. Lembrando que tem que ser uma dezena exata e tem que ser ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50, ou 60, ou 70, ou 80, ou 90. Eu escolhi o 70, mas você pode escolher o número que você quiser, desde que seja uma dezena exata, ok? Então anote aí um número, pense em um número. Anotou? Então vamos lá. Agora responda. Que cartas são necessárias para fazer 100 pontos? Bom, eu escolhi a carta de número 70 e eu preciso fazer 100 pontos. Muito fácil resolver esse problema. É só eu contar do 70 até o 100, mais de 10 em 10. Quer ver? 70, 80, 90, 100. Então quanto que eu preciso? Cada dedinho desse vale 10, lembrem-se. Então eu preciso de 10, 20, 30. Eu preciso de 30 pontos para fazer 100. Essas são as dezenas exatas que eu tenho que colocar aqui, para que juntas eu tenha o total de 30. Isso mesmo, o 20 e o 10, porque 20 mais 10 é igual a 30. E 30 mais 70 é igual a 100, certo? Então você vai fazer esse exercício agora. Você pode escolher a dezena exata que você quiser. Você vai colocar aqui as dezenas exatas. Somando tudo, deu o total de 100 pontos, certo? Então pause o vídeo agora e faça essa atividade. Exercício 2. Marcos virou a carta de número 60. Com as cartas que estão na mesa, ele conseguirá fazer 100 pontos? Então o Marcos estava brincando e ele virou a carta de número 60. Quanto que ele precisa para formar 100 pontos? Vamos contar dos 60 até os 100, contando de 10 em 10 para descobrir? Vamos lá. 60, 70, 80, 90, 100. Lembrando que cada dedinho desse vale 10. Então o Marcos precisa de 10, 20, 30, 40 pontos. Muito bem. Agora vamos olhar essas cartas aqui. Eu tenho 50, eu tenho 10, eu tenho 30 e eu tenho 70. E o Marcos precisa de 40 pontos. Eu consigo 40 pontos com essas cartas aqui? Olha aqui. 60 mais 50, eu sei que não dá, porque ele precisa de 40. 60 mais 10, 70. 70, 70 mais 30, vamos ver. 70, 80, 90, 100. Ah, então quer dizer que se eu somar o 30 mais 10, eu tenho 40. E se eu somar 60 mais 40, eu tenho 100. Então, com as cartas que estão aqui na mesa, o Marcos conseguirá fazer 100 pontos? Sim, não é? Vamos olhar aqui direitinho. Então, olha lá. 60 pontos, que é o que ele tinha. 60 mais 10, 70. 70, 70 mais 30, 70, 80, 90, 100 pontos. O Marcos consegue fazer 100 pontos com as cartas que estão aqui na mesa. Certo? Eu faço o xzinho aí no 5. Exercício 3. Juliana olhou para a mesa e viu nas cartas as seguintes dezenas exatas. Então, a Juliana viu o 20, o 40, o 70 e o 90. Que cartas ela terá que virar para formar 100 pontos? Apresente duas possibilidades. Então, a Juliana estava jogando e ela viu essas cartas aqui. O 20, o 40, o 70 e o 90. Que cartas a Juliana tem que ter para formar 100 pontos, hein? Pause o vídeo agora e escreva duas possibilidades. Coloque um número aqui e outro número aqui. Lembrando que você não precisa usar apenas uma carta. Você pode usar uma ou mais cartas dessas que estão aqui em cima, ok? Então, quais cartas Juliana tem que virar para formar 100 pontos, somando com essas que já estão aqui? Pause o vídeo, depois despause que a Pro irá dar algumas sugestões. Combinado? E aí, conseguiu descobrir? Eu vou dar algumas sugestões. Ter que seja uma das sugestões que você escreveu ou não, tá bom? Então, vamos lá. Primeira sugestão é 80 pontos. Porque se eu somar 80 mais 20, eu fiz 100. 80, 90, 100. Certo? A segunda sugestão que eu quero dar é o número 40. Olha só. Se eu somar 40 mais 40, vamos somar? 40, 50, 60, 70, 80. E 80 mais 20, 80, 90, 100. Consegui 100 pontos usando duas cartas. Tenho mais uma aqui, ó. 60, 60 mais 40. Vamos ver se eu formo 100 pontos? 60, 70, 80, 90, 100 pontos. Próxima, 30, 30 mais 70, 70, 80, 90, 100. Consegui formar 100 pontos. E a última é o 10, que é a mais fácil, não é? Porque 90 mais 10 é igual a 100. Então, se você não entendeu e não conseguiu fazer, você pode anotar essas sugestões que a Pro acabou de explicar, ok? A Pro irá explicar a lição de casa 4, página 64. Mas, muitos alunos já fizeram essa correção na live com a Pro. Então, quem já fez essa correção com a Pro na live, pode pular essa parte do vídeo, tá bom? Quem não fez a correção, então vamos lá. Observe como Nina organizou suas bonecas em linhas e colunas. Então, a Nina tem aqui, uma, duas, três linhas de bonequinhas. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colunas de bonequinhas, certo? Olha lá a perguntinha da Pro. Primeiro, utilize a escrita matemática para registrar a quantidade de bonecas de Nina. Primeiro, o registro por adição. Então, vamos pensar? Se a Nina tem três linhas de bonecas e sete colunas, então, como que eu monto essa conta de adição? Eu posso somar o número três sete vezes, porque não são sete colunas com três bonequinhas em cada coluna? E eu também posso somar o número sete três vezes, porque são três linhas e em cada linha tem sete bonequinhas. Então, eu posso fazer assim, sete mais sete mais sete, sete mais sete é quatorze, quatorze mais sete é vinte e um. O registro por meio da multiplicação, eu preciso simplificar a conta de adição. Então, eu faço o seguinte, qual é o número que eu estou repetindo? O número sete. E quantas vezes eu repito o número sete? Três vezes. Então, três vezes o sete ou sete vezes o três, ok? Que também vai dar vinte e um. Pause o vídeo agora, veja se está tudo certinho. Se for necessário, apague e arrume. Agora, a Proirá explicar a lição de casa seis, que também é uma lição de casa sobre o jogo faça cem. Então, vamos lá. No jogo faça cem, Rafael virou a seguinte carta, a carta de número setenta. Que cartas precisam estar na mesa para que ele possa fazer cem pontos? Com quais cartas o Rafael consegue fazer cem pontos? Lembrando que você pode usar uma carta ou mais cartas para formar cem pontos. Então, escreva aqui qual é a carta que o Rafael precisa para, junto com setenta, formar cem pontos. Lembra da dica da Pro? Bom, para ficar mais fácil, é só você contar de dez em dez, do setenta até o cem. Dois. Na mesa de jogo estão as cartas de número trinta, cinquenta e sessenta. Que cartas do monte precisarão ser viradas para se fazer cem pontos? Então, tem em cima da mesa a carta de número trinta, de número cinquenta e de número sessenta. Quais cartas do monte precisarão ser viradas para se formar cem pontos com o trinta, cem pontos com o cinquenta e cem pontos com o sessenta? Tá? Anote o número aqui, dentro das cartinhas, certo? Faça com muito capricho e na nossa próxima live nós vamos corrigir esta lição de casa. Se você não estiver na live, não se preocupe, que a Pro irá fazer a correção na aula gravada também, certo? Pessoal, antes de eu ir embora, eu quero lembrar da avaliação do livro, que será no dia dez de novembro. Se você já leu, durante essa semana leia novamente, leia com calma, leia com atenção. Se você ainda não tem o livro, é importante que você providencie o livro e leia, ok? Nós iremos fazer essa avaliação através do Google Formulários, da mesma forma que vocês fazem a avaliação de sexta-feira, ok? E no dia dezesseis do onze, nós iniciaremos a leitura do livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Então, se você ainda não adquiriu, ainda dá tempo de você adquirir, para que nós possamos ler juntos essa história super legal, super divertida. Turminha, então em matemática, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida sobre a aula de matemática ou sobre a aula de ciências, aí estão os endereços dos meus e-mails. Nós também poderemos conversar nas nossas lives, ok? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até a unha.